Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom, eu tô com a família no carro hoje, então se vocês ouvirem aí a criançada falando, a mulher falando, é enorme. Bom, tô indo agora fazer ali uns exames de rotina e... Eu me lembrei de pedir pra eu falar sobre um assunto aí que tá bombando aí, que é o beijo gay que tá rolando aí nas novelas, nos canais aí que vocês sabem quais são. A minha opinião é a seguinte, eu acho o seguinte, o beijo, o beijo, quando você tem um canal aberto, onde normalmente as famílias deixam os filhos que têm uma idade não permitida assistir, eu acho que a emissora, ela tem que pensar nisso e policiar mais o que vai ser vinculado ou não nesse horário. Então eu acho que o beijo gay, ele não condiz com esse tipo de horário. Uma novela das 11, eu acho legal, eu acho válido, no intuito que é, que é desmistificar a história. Porém, nesse horário, eu não acho que é muito bacana. Não sou contra, não sou a favor, eu só acho que eu não fico beijando minha mulher no meio da rua, nem fazendo... levantando algum tipo de bandeira no meio da rua, no meio do movimento, etc. Então eu acho que se isso é válido pra mim, eu acho que é válido pra todo mundo. Se eu ver, eu já vi, não fico chocado, pra mim passa batida. Então, acho que as emissoras têm que tomar um pouco mais de cuidado com isso. E... exibir isso num horário menos... onde você tem certeza que não tem crianças assistindo, ou menores de 14 anos, etc. Eu acho que essa é a coisa que me incomoda e me faz pensar um pouco mais sobre... me faz ainda me manter longe da TV aberta. TV aberta, eu acho péssimo. E... Na minha casa, a TV aberta não entra. Ela manipula o que você tá vendo, manipula você, manipula informação. E eu acho que não é legal. Acho que é legal uma TV aberta, um canal mais sério, canais menos comerciais, que não tenham fins lucrativos, etc. Mas é isso. Bom dia a todos. Deus abençoe o dia de vocês e... porque o meu já tá abençoado.